Cinco pessoas morreram e 13 ficaram feridas nesta quarta-feira em um incêndio num prédio nos arredores de Paris. Entre as vítimas estava uma criança. As chamas no edifício em Genevilliers foram controladas após três horas de trabalho dos bombeiros. As equipes de resgate salvaram ainda sete pessoas, incluindo um bebê, que ficou levemente ferido. Segundo uma investigação inicial, o fogo começou no quarto andar do prédio. As causas do incêndio estão sendo apuradas.